ó, defendeu o vermelho, ó, já é o rosa e... o que? o que é isso? salve rapaziada, beleza, comecei aqui um vídeo de uma forma diferente aqui porque realmente é um vídeo bem diferente que nós não estamos acostumados bom, hoje eu tô trazendo aqui uma gameplay de Among Us aqui, ó nossa, já tá uma reunião de emergência já Oxide falou que era, alguém falou que era aquele verde lá, eu votei no verde, sei lá bom, nem tô prestando atenção direito que eu tô aqui conversando com vocês bom, muitos estavam falando aí que agora não tá mais pra digitar no Among Us mas tá de boa, dá pra digitar de boa aí e bom, esse jogo, um dos problemas dele lá em 2020 foi a falta de atualizações aí acabou o pessoal me desanimando aí falavam que ia vir um novo mapa, só que antes de, viu são dois impostores que faltam, né vermelho coloquei o vermelho aqui, vamos ver porque é o vermelho só por causa disso? ah, tá acusando só por que tá seguindo vou colocar isso aqui não é prova não vou colocar tá, vai usar o vermelho só por que tá seguindo não fez task o português tá em dia, hein, cara eu não, olha o jeito que o cara se defende, já fala eu não eu não não deu nem tempo de fazer task bom, eu vou falar aqui que eu fiz meteoro, né e o meu português também tá bem em dia, né filho ah, tirado vermelho mesmo, será que é ele? pensou se é ele? vamos ganhar isso aí, vamos ganhar esse jogo é, tá, eu já confiei nesse cara aqui nesse vindo seguindo lá, que tá seguindo ele bom eu não consegui seguir numa prova então não, não botei nele ou é foi mal, esse vídeo não tá tão não tá tão legal que eu não tô não tô acostumando a trazer gameplay aqui no canal quantas task faltam tem que olhar aqui, só lá na navegação só aqui também tem faz passar o cartão ô, se vocês gostarem do vídeo aí como esse é um vídeo assim que eu imagino que não vai ter tantas views se esse vídeo bater 15 likes que é uma meta bem pouquinho 15 likes talvez eu traga uma parte 2 jogando Among Us que, sei lá eu tô gostando de jogar mas se bater uns 15 likes talvez vocês estão gostando pouco não como o Minecraft mas quero trazer um pouco mais tipo hoje porque eu tava sem ideia de vídeo pra falar nisso tem ideia de vídeos aí também eu posso trazer vídeo jogando Among Us com os inscritos se vocês se animarem a jogar aí o Among Us é só entrar no Google Discord mas eu jogo um Minecraft com vocês também e, tô achando que se esse verde tá meio estranho tá me seguindo esse verde falei? esse verde tá muito estranho vou ver se vamos ver agora bora ver se é ele o verde tá não, acho o verde teria matado agora o sequinha aquele bicho veio de lá como bicho não é branco veio vamos lá velho tô suando o rosa é de lá depois agora vai falar que é eu mas quem foi que reportou agora quem reporta é o assassino né vou falar rosa claro confia eu cheguei com o verde e o amarelo os católicos estão me acusando aqui ó tava com velho esse ó defendeu o vermelho ó já é o rosa ei o que velho que que é isso o que é isso meu deus velho esse pessoal vai perder que é eu sem que ela ah eu mesmo ah vocês vão perder agora o rosa ah por que tu não botou em mim tu tava com eles não que pessoal burro eu falei pessoal não acredita em mim eu falei ah velho tem que confiar mais nos outros vou até falar aqui falei falei me acusa do nada fala pessoal vou ficar por aqui tá bom vídeo ruim mesmo então falei eu falo fui até a próxima fui eu falo